A CIDADE NO BRASIL No Placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar. Aposta na desportiva. A CIDADE NO BRASIL E muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Pavilhão Municipal. Professor Luís de Carvalho, no Barreiro. Hoje um jogo referente à quarta jornada da Liga Placar. Um jogo em atraso. Galitos Barreiro, Maia Basket Club. Dois equipas neste momento ocuparem a mesma posição da tabela com duas vitórias e oito derrotas. Pela equipa do Galitos, o treinador, aliás, pela equipa do Maia Basket, o treinador Gustavo Mota, aqui com apenas pescadores disponíveis. O capitão de equipa, David Gomes, Romana Janssen, Miguel Espanhol, Braik Benzatti, óculos Janssen, Pedro Lopes, Jacob Lawrence, o Amar Morgan, Daniel Fidalgo e Francisco Nunes. Pela equipa da casa, a equipa do Galitos Barreiro, 12 jogadores disponíveis para o treinador Hugo Salgado, Patrick McLean, Diogo Correia, Miguel Cleto, Alonso Adoda, André Calabosta, Ricardo Guerreiro, Feliciano Neto e Manuel Sá, Derek Brooks Jr., Rosel Nix, Gonçalo Farra e Daniel Machado. E o trio de arbitragem para esta partida, hoje composto aqui por José Filipe Abreu, ele é o chefe da equipa de arbitragem, e foi jogado por Pedro Rodrigues e Rui Ribeiro. Bom, e aqui ao meu lado tenho Luís Oliveira, Luís, duas equipas empatadas na tabela classificativa, aqui a recuperar e uma jornada em atraso. A equipa do Galitos tem vindo aqui em termos excepcionais em subida e a equipa do Maia, nos últimos três jogos, sob a batida do nosso treinador Gustavo Mota, também aqui com uma vitória e duas lotas nestes três encontros. Será um jogo de desempate em termos da tabela classificativa, o que achas podemos esperar aqui destes dois conjuntos? Qual será o fator fundamental para cada um deles poder garantir a vitória? Muito bom, muito boa tarde Pedro, muito boa tarde também aos nossos telespectadores, votos sinceros que tenham passado umas boas festas, e continuem a desfrutar então destes dias, que mais que tudo são dias de família, de paz e de união. Nós aqui estamos então preparados para o jogo quente do dia da Liga Pelagar, é um jogo em atraso como tu preferis da quarta jornada, que coloca frente a frente a equipa da Casa Galitos Barreiro, contra a equipa visitante que vem da Maia, o Maia Basket. Respondendo então à tua pergunta Pedro, eu acho que este jogo tem tudo para ser um jogo equilibrado, são duas equipas que mais que tudo estão desesperadas por vitórias, por isso vêm aqui com muito a ganhar e cada vez mais pouco a perder, porque estão a afastar do lote das equipas que estão no grupo de cima da Liga Pelagar, e quer o Galitos, quer o Maia Basket, neste momento apenas com duas vitórias, a desesperarem rapidamente vitórias e também o mais rápido possível, se colocarem então o mais colados possível ao grupo da frente. A equipa do Galitos, como tu disseste, vem crescendo, até porque ganham aqui na última jornada, ganham em casa então ao Cabo Madeira, a equipa do Maia Basket teve então aqui no início do mês de dezembro uma alteração de treinador, entrou então, como tu disseste, o novo técnico que neste momento com penso que três jogos realizados, como treinador principal tem apenas e só uma vitória, por isso os ingredientes são bons e esperemos então que os seus maiores protagonistas dos jogadores também nos desfrutem com um bom jogo. É isso a que esperamos, já temos aqui os 5 iniciais em campo, do lado do Galitos, Patrick Macleane, Diogo Correia, Daniel Machado, Alonso Odota e Rosel Nix, aqui Derek Brooks, ele que teve uma semana atribulada com problemas físicos a começar no banco, e do lado da equipa do Maia, os 5 norte-americanos, os 5 estrangeiros, Bright Mensah, Theophilus Johnson, Lamar Morgan, Romain Liancian, e Jacob Lawrence e bola para o Maia, já aqui com Mensah a montar o ataque da sua equipa, e são os primeiros dois pontos para Theophilus Johnson, aqui por parte do Maia Basquete, a inaugurar o marcador da partida. Sim, veremos até que de certa forma a equipa do Maia Basquete se irá aguentar ao longo dos 40 minutos, até porque por aquilo que nos apercebemos, um dos jogadores que mais estava a ser utilizado nos últimos jogos, não se encontra, pelo menos na lista dos jogadores convocados com este jogo, estamos a falar de João Ribeiro, a altura em que também acaba por inaugurar o marcador por parte da equipa do Galitos, Daniel Machado, ele que mereceu então aqui a confiança do técnico para dar início no 5 inicial a esta partida, ele que nos últimos dois jogos tem sido autor no último de 15 e no último de 12 pontos, numas bastante positivas para um jogador que tinha vindo do banco. Sim, e aqui do lado do Galitos também fazer referência, Luís, à saída de Jacques Conceição, ele que voltou assim a Angola para o campeonato em Blanc, algo que já estava previsto também ao longo desta época, e não vai obviamente poder dar aqui o contributo mais à sua equipa aqui do Galitos, mas também a equipa de Diogo Salgado também tem muitas soluções, é uma das equipas da nossa liga com maior rotação, portanto eu acho que aqui a falta, a saída neste caso de Jacques Conceição não se sentirá aqui nesta equipa do Barreiro. Sim, eu acho que opções não faltam à equipa de Diogo Salgado, vejamos o 5 inicial que tem em campo hoje, parece-nos Patrick Marquilino a jogar na posição de base, na posição de 2, a jogar de Diogo Covei, e na posição de 3, a jogar Daniel Machado, parece-nos que é a primeira vez que o Salgado apresenta este 5 inicial em toda a temporada, e ali dá-se ao luxo, digamos assim, de ter um dos seus melhores marcadores, um dos seus jogadores de referência a iniciar no banco, que é Derrick Brooks. Sim, ele que certamente irá entrar ao longo desta partida, para já o marcador é 4-2 para o Galitos, cá está o Lawrence aqui numa posição exterior, procurarem ali Anson, aliás, Tio Johnson ali com McQueen, aqui uma tentativa de explorar aqui este emparelhamento defensivo de Patrick McQueen com Tio Johnson, ele que é um jogador exterior, e rapidamente ali a ganhar a posição interior, procurar esta vantagem. Sim, a equipa do Maia tem bastantes jogadores versáteis naquilo que fazem no jogo, não é? Apenas Jacob Lawrence, parece-me ser um jogador mais posicional, todos os outros, já apresentaram ao longo desta edição da Liga pela cara argumentos para tomarem vários tipos de decisão. Aqui ao Doga, a dominar o ressalto ofensivo, a marcar o sexto ponto da sua equipa, e carrega o Galitos para já neste início de jogo. Está para aí de Mensah, bem defendido ali por Diogo Correia, agora espaço para o tiro de Mensah, e cuidado com a equipa do Maia, a equipa do Maia é uma das equipas que mais triplos lança na Liga pela cara, não é das mais concretizadoras, mas é das equipas que mais apostam no jogo exterior, e temos aqui também algo com que, certamente, o Salgado, o treinador do Galitos, estará preparado. Muito bem isolado interior aqui, Nix. Muito bem trabalhado aqui por parte da equipa do Galitos, a encontrar então a referência, que para já parece não ter qualquer tipo de oposição a nível defensivo, Lawrence vai fazendo o que pode, mas os centímetros que Nix apresenta perante o seu adversário direto são bastante evidentes a diferença. Bom, e agora sai daqui mais um triplo, é Romani Anson, ele que é um jogador 4 e também se afasta do sexto para lançar dos 3 pontos, e como tu dizias Luís, apenas Jacob Dora se parece um jogador mais posicional, mas atenção, ele tem de carreira universitária, 38% de lançamento dos 3 pontos, portanto é um 5, onde todos os jogadores conseguem se afastar do sexto e atirar de longa distância. Aqui a única questão é que a equipa do Maia é a equipa que menos lança de 2 pontos, portanto, e olhando também para os seus jogadores, também terá muita dificuldade ali, como está aqui a ter também dificuldade em parar o Rosel Nix e o Ododa na tabela ofensiva. Sim, mas continua com este acerto da linha dos 3 pontos, esse problema não se irá levantar, para já, dos 8 pontos conseguidos, 2 deles foram conseguidos atrás da linha de 6,75, já tinhas feito referência a isso, os mais atentos também, certamente, estão identificados com isso, a equipa do Maia é uma equipa que tem 5 jogadores com capacidade de lançar o sexto e 2 deles que são dos maiores e dos melhores lançadores ao longo de toda esta competição da liga pela casa. O lançamento agora ao longo ali de Johnson. Ele que também é um atirador, é que ia responder aos atiradores do Maia. E o Correia é aquele que tem aparecido aqui ao nível do lançamento exterior nas últimas partidas, com o maior acerto, ele que nos primeiros jogos do campeonato esteve um pouco infeliz e agora, que grande lance de Romano Janssen, forte atacando ali com a mão esquerda nesta penetração e depois com a mão direita a largar a bola na tabela. Muito bem aqui o trabalho individual de Romano Janssen, aí está ele na repetição e a falta de Daniel Machado prontamente assinalada e 11-10, bom início do jogo e desequilibrado como nós esperávamos. Um empate então, 11 igual, a converter da linha de lance de Livi Janssen, fazias referência então, e fazíamos nós aqui referência aos lançamentos de 3 pontos da equipa do Maia, mas também referir-te nos últimos 2 jogos, aqui neste mesmo pavilhão, a equipa do Galitos, tornada mais nada menos do que 18 triples, lançando uma média de 50% nestes 2 jogos. Sim, temos aqui tudo pronto para um um duelo da linha de 6-75, vamos ver quem vencerá esta partida. Ali, a Johnson a carregar sobre Mensah, a rodar para a linha final, a bola não entrar, cá vem Lamar Morgan. E passam-me passos. Sim, e de parte de Lamar Morgan. Bem assinalado. Lamar Morgan, ele que já é a segunda época aqui no Maia Basket, ele o ano passado já esteve, já representou aqui o clube da Maia, e com números muito interessantes, Lamar Morgan na época transata fez 16,5 pontos por jogo, numa média de 34 minutos, portanto já aqui uma boa referência relativamente a este jogador. E ele mantém esses bons números nesta temporada, o melhor marcador da sua equipa, que é o Doda, a afastar-se do sexto, a bola a não cair, cá está a Mensah, cá vem o Maia a tentar acelerar o jogo, o Bright Mensah já tem vantagem, o Lawrence agora ali bem defendido por Knicks e também uma boa ajuda de Yoko Reia, Hansen, e assalto de Mensah, muito ativo o Bright Mensah neste início do jogo, bem isolado por parte do Maia, bom trabalho, reconhecimento do Lawrence e muito bem o jogo sem bola ali de Romandinha nesta posição vantajosa debaixo do sexto. Sim, mas tudo começou num excelente ressaltamento vencível de Mensah, pode ser um dos problemas que o Pedro Correia venha a apresentar neste match-up, a diferença física e a capacidade de Mensah poderá ter então para jogar nas áreas mais próximas do sexto, veremos. Lucas Salgado parece que está a ouvir enquanto o Daniel Machado aqui com uma resposta à altura com um triplo 14-13 e dizia-te que Lucas Salgado está a ouvir porque já tem ali pronto, está Derek Rooks no banco de suplentes e agora a resposta também do lado contrário, o grande início do jogo e cá está os problemas criados por Bright Mensah. Sim, tem todo o mérito neste lance que conseguiu conquistou o ressalto ofensivo como vemos então aqui na repetição um drible procura o contacto numa finta de lançamento e a segunda a subir então e a marcar com falta uma possível jogada de três pontos para Nix e uma grande imagem do seu poderio físico este lance. Aqui todo mérito de Nix neste trabalho que é um trabalho sujo mas é realmente uma das especialidades do Nix e também fruto obviamente da sua envergadura e poderio físico dos jogadores mais fortes desta Liga Placar 2020-2021. Aquilo que falávamos então aconteceu se o Diogo Correia entrou Brooks na equipa do Galitos e agora ali o Ododa a desarmar que grande desarme do Ododa ali a alterar este lançamento de Jansen aqui está Daniel Machado bem em transição continua bem continua bem Daniel Machado uma aposta ganha por parte do técnico Salgado veremos ser ele o jogador que mais virá a tirar proveito da saída então de Jacos Conceição e aqui o Bright de Mensah não é só com o Diogo Correia parece-me que é com toda a gente o Bright de Mensah aqui a começar muito bem o encontro e a jogar de forma muito ofensiva aqui atacando o sexto permanentemente sim mas um autêntico erro aqui de Brooks não sei o que efetivamente reclamava ele mas Mensah foi sozinho até debaixo do sexto uma passividade de Brooks nesse lance e agora aqui também um erro ali do Lamar Morgan que andou basicamente a jogar a apanhada com o Patrick McLean a correr atrás de Patrick McLean e depois Patrick McLean não precisa de convite para lançar ao sexto ele que vem aqui na transição agora bem Lamar Morgan aqui a corrigir aquilo que de mal fez no último lance sai contra-ataque do Maia e Ansan a afundar 20-19 primeiro o desconto de tempo dito por o Salgado a fazer-se jus então à frase de Chabão que não marca contra-ataque sofre contra-ataque foi isso que aconteceu por parte do Galito o Soba se forçou numa ação individual bem desarmados por parte da equipa do Maia e rapidamente em transição e a finalizar no lado contrário o Ansan com um bom afundante a reduzir para 3 pontos e a motivar então este minuto de esconde por o técnico que Salgado Sim e curioso Luís a equipa do Maia e tu fizeste referência ainda há pouco é realmente aqui uma curiosidade saber se a equipa do Maia irá aguentar continuar a chegar com este ritmo porque estão com um ritmo muito alto os jogadores da equipa do Maia realmente são bastante versáteis são jogadores que correm no campo são jogadores que atiram são jogadores que têm capacidade e versatilidade ofensiva mas aqui a questão é será que vão aumentar todo o jogo a jogar este ritmo porque a rotação do Maia não é a rotação do Galitos e aqui a equipa do Barreiro tem clara vantagem pelo menos no papel sim isso é verdade mas acredito que mais que tudo o marcador irá ter bastante influência na forma como os jogadores do Maia poderão vir a responder a nível físico e o que eu quero dizer com isto é se irão dar então mais aquele plus à equipa aquilo que ela necessita mais para levar então de vencida esta equipa do Galitos ou aquilo que eu também acredito é que se o Galitos ganhar aqui uma pequena diferença no resultado poderá existir aqui por parte do Maia aqui mais algum desacreditar tendo em conta aquilo que tu dizias e bem Pedro a diferença de rotação que há entre um plantel e outro e a equipa do Maia aqui com a primeira rotação é David Gomes ele é um jogador experientíssimo e do lado do Galitos entra em campo Feliciano Neto rotação interior a saída de Nix cá está ele Feliciano Neto já aqui a entrar em jogo ali com um semigancho à direita luta no ressalto e bola para o Galitos Feliciano Neto faz então aqui o terceiro jogo na equipa do Galitos recebe a oportunidade então de se estrear no fim de semana passado na jornada dupla com o Galitos esteve aqui em casa ele que não foi muito feliz mas jogou nos dois jogos mais do que 25 minutos ele perfeitamente identificado com o clube perfeitamente identificado com o seu técnico hoje uma vez mais também é ser uma das primeiras opções a saltar do banco Daniel Machado ali com mais um bom taco a sexta o Doda ali muito bem no ressalto e depois ali Mensah a fazer falta mas muito bem a equipa do Maia ali a não dar o lance como perdido e apesar da vantagem no ressalto ofensivo a equipa do Maia muito combativa ali também na sua tabela defensiva de qualquer das formas a bola mantém-se na posse da equipa do Galitos são 14 segundos de posse de bola Brooks troca a iniciativa individual Daniel Johnson ali muito bem com a mão a contestar bastante este lançamento cá vem o Maia a sair em vantagem Lamar Morgan ele que é um atirador perigosíssimo 20-22 Lamar Morgan vai atirar de qualquer maneira a partir do momento que tenha espaço e que esteja sozinho não esperem outra coisa de Lamar Morgan não vai lançar ao sexto ele nesta liga pela cara tem curiosamente mais lançamentos feitos de 3 pontos do que 2 pontos e Luís um dado curioso Lamar Morgan desde que joga desde que entrou na faculdade até estes anos que joga como profissional o ano em que lançou menos vezes em média foi de 6.8 vezes de 3 pontos ou seja é um jogador que vai atirar todas portanto aqui a confirmar e agora obviamente este foi um bom lançamento porque estava completamente e vai ele outra vez cá está ele e triplou Lamar Morgan aqui a mostrar o seu cartão de visita a Patrick McLean vamos ter luta aqui entre os bases imagem de marca aqui nestes últimos dois ataques de 4ª equipa do MAE dois lançamentos 3 pontos com o partido e agora ali a escorrer Aran sem mesmo assim recuperar para a oposição mas Daniel Machado também está em diabrado já leva 10 pontos no jogo de hoje é o melhor marcador da partida Daniel Machado bom e estas equipas prepararam-se aqui no Natal para nos dar aqui uma grande partida cá está Lamar Morgan agora ali a tentar o seu torcedor ter gol consecutivo mas agora a não ser feliz cá vem Daniel Machado a aproveitar já ali o bloco é direto de transição a troca defensiva Feliciano Neto e sai falta defensiva ali até o Johnson não ia chegar atrasado nesta ajuda considera ali Rui Ribeiro já se começou ali no último momento vemos então aqui a repetição de mais um triplo Daniel Machado o seu segundo triplo o seu décimo ponto na partida ele desencobrou o seu jogador e depois na linha dos três pontos uma grande bomba e é o que saiu agora para descansar a entrada de André Calabote e no lado da equipa do Maia é a estreia na partida aqui deste jovem jogador aqui o Daniel Fidalgo e saiu o Lamar Morgan portanto os dois jogadores mais quentes a irem para o vante nesta fase final do primeiro quarto Feliciano perde a desperdiçar o primeiro lance livre e a desperdiçar também o segundo temos 26 segundos para terminar o quarto está remota desastroso aqui Feliciano neste regresso à equipa do Galíquo ele que ainda aparece no Luís que ainda não marcou um sexto de campo desde o regresso ao Galíquos sim tem um ponto convertido apenas nesses dois jogos que fez desperdiçou agora mais uma oportunidade da linha de lance livre e este único ponto que fez foi curiosamente da linha de lance livre para o Brasil e o Marcos é um ponto que estava combinado com o David Gomes quatro segundos para o Galíquos André Calabóf Odóda a lançar do meio da rua mas a ficar curta e final de primeiro quarto 23-25 Maia Basquet na frente e para já Luís grande jogo de basquetebol aqui no Barreiro sim nós esperávamos outra coisa aquilo que mais me está a surpreender neste momento não é o equilíbrio é a quantidade de pontos que já foram conseguidos 23 pontos por parte da equipa do Galito que perde por dois com a equipa do Maia que já conquistou então 25 neste primeiro quarto mas queria fazer então aqui referência primeiro à juventude que temos em cada um dos bancos estamos também perante o duelo dos dois treinadores mais jovens da Liga Placar no lado da equipa do Galito do Barreiro que está alegado com 33 anos e do lado contrário Gustavo Mota com 34 anos são eles então neste momento os dois treinadores mais jovens que estão nesta época a liderar equipas da Liga Placar mérito aqui para Gustavo Mota que vai fazendo o que pode porque está limitado a nível de potação mas já utilizou neste momento sete jogadores no primeiro quarto veremos se mostrará ele mais alguma surpresa vindo do banco porque a sua equipa hoje vê-se privada de João Ribeiro que não se encontra na lista dos jogadores disponíveis para o jogo de hoje sim normalmente Gustavo Mota costuma utilizar aqui ainda o Francisco Mendes ele ainda é um jogador sub-18 com base talentoso da formação do Maia e também o Pedro Lopes ele já é um jogador que já está na Maia há alguns anos jogador da formação do Maia também são dois dos jogadores que costumam entrar aqui numa retação agora obviamente uma retação mais curta de minutos comparativamente àquela da equipa do Galitos que é uma das equipas que maior utilização em termos de número de jogadores costuma fazer por partida e o Salgado obviamente aproveita também este faco para implementar aqui um ritmo normalmente elevado ao seu conjunto relembrar aqui os espectadores que podem fazer-nos companhia em casa através do Twitter utilizando o hashtag FBBTV comentando o jogo podem até tentar adivinhar quem vai ser o vencedor desta partida que para já tem um resultado elevadíssimo ou até fazer questões ou colocarem apenas o vosso comentário e estamos de volta parece não haver alterações aos 5 que terminaram o primeiro quarto não está ali Daniel Machado no lugar de Maclir sim, tempo apenas para beber água para Daniel Machado descansou os últimos segundos do primeiro quarto e regressa de imediato no 5 inicial do segundo quarto e agora ali André Calabote a ultrapassar de Daniel Fidalgo e com um lançamento fácil uma autêntica passada uma avenida aberta para André Calabote se estrear num encontro em termos de marcação de pontos 25 igual já tinha estado bem no último jogo André Calabote ele pode ser também um dos maiores noticiados então com a saída de Jacos Conceição no último jogo que esteve bem para já no dia de hoje a primeira bola que recebe e que tem a oportunidade a concretizar com dois pontos e vê-lo mais uma vez agora ali melhor Daniel Fidalgo mesmo assim a não fechar a linha de fogo e é realmente ali Daniel Machado mais uma prenda de Natal entregue por Daniel Machado terceiro triple no jogo de hoje um parcial então de 5-0 para a equipa do Galitos que volta à liderança do marcador Daniel Fidalgo tenta responder bom 28 igual e que partida aqui no Barreiro e realmente Luís há quem diga que espera pela noite de 24 para ver o Pai Natal de Chepe Chaminé e aqui no Barreiro acho que todos esperaram por este dia para ver a bola entrar no sexto da linha de 6'75 porque ambas as equipas estão com apresentagens elevadíssimas no lançamento de 3 pontos sim esperamos que assim se mantenha já tínhamos essa esperança no início do jogo porque são duas equipas a equipa do Maia que depende muito do seu tiro exterior e que tem lançado bastante e bem e a equipa do Galitos nos últimos jogos como também já tínhamos feito referência tem completado muitos pontos da linha de 6'75 e mantém-se a fazer hoje muito motivado por Daniel Machado muita benção de Brooks a nível defensivo ia tocar nesta bola atacando ali o sexto e agora ali vão contar os 2 pontos exatamente portanto aqui uma possibilidade da jogada de 3 pontos houve ali intervenção ali vamos ver na repetição não sei se quer explicar o que aconteceu Pedro aqui está Brooks atacando o sexto e depois a bola a tocar na tabela e ali a intervenção de Janssen quando a bola já tinha batido na tabela a fazer com que a equipa de arbitragem considere este sexto como válido e Brooks tem apenas um lance livre à sua disposição e a completar também aqui um lançamento de 3 pontos à moda antiga 2 mais 1 e coloca o Galitos na frente novamente por 3 pontos sim para já boa entrada da equipa do Galitos neste início do segundo quarto está a Janssen ali a tentar chegar com o Feliciano Neto aqui bem defendido agora pelo brasileiro do Galitos Johnson e Johnson continua aqui de mão quente bom esta equipa do Maia está aqui Luís neste momento com 6 em 8 na linha de 3 pontos porcentagem superior a 70% e resolver muitos dos seus problemas dessa forma mesmo um exemplo disso foi a última jogada da sua equipa o último movimento ofensivo solta ofensivo de Feliciano Neto e depois Ododa ali a carregar este é um dos problemas talvez o maior problema para Gustavo Mota resolver ao longo deste encontro porque a vantagem no jogo interior por parte da equipa do Galitos é substancial aqui Ododa Feliciano Neto e Nix são um trio aqui difícil de parar para os jogadores do Maia é uma altura então que regressam o 5 inicial por parte da equipa do Maia e os dois regressam então os dois jogadores estrangeiros 5 jogadores estrangeiros neste momento em campo por parte da equipa do Maia ainda sem problemas de faltas Ododa da linha do nosso livre a marcar o primeiro se o ali David Gomes David Gomes que curiosamente Luís foi colega de equipa do Gustavo Mota nas seleções jovens ele é da mesma idade que o seu treinador está aqui uma curiosidade está a jogar com um antigo colega de equipa não é novidade já aconteceu por diversas vezes mas é realmente aqui uma curiosidade desta partida e tendo em conta a juventude de ambos os treinadores também certamente acontecerá jogadores mais velhos que eles a jogarem e a ser orientados então por as pessoas mais jovens Ododa a correr no campo e a fazer passos Calamboca isto era um passo espetacular mas aqui Ododa a fazer passos na parte final aqui está André Calavotes ali olhar para um lado a passar para o outro o passo foi espetacular não é mesmo Pedro a concretização é que acabou por ser mais infeliz mas o passo não deixa de ser bom passou eu queria dizer uma assistência espetacular o passo foi obviamente muito bom exatamente e agora ali Anson muito ativo na tabela ofensiva e Anson Luís é um jogador muito interessante fisicamente porque é um jogador que consegue jogar em várias posições do campo é mais um tribo e é é triplo para Daniel Machado completamente infernal Daniel Machado o Natal que rodeia Daniel Machado seguramente porque está aqui a fazer uma exibição espetacular no barreiro sim ele tinha vindo em crescente tinha feito 12 pontos há 3 jogos atrás fez 15 no último e hoje já leva pelo menos 4 triplos contabiliza pelo menos 14 pontos para Daniel Machado Daniel Machado Luís ele neste momento leva 4 em 4 da linha de 3 pontos e leva já 16 pontos marcados dos 36 da equipa é obviamente neste momento o jogador mais importante do seu conjunto em termos estatísticos como é lógico está aqui a fazer uma exibição 16 pontos ainda nem chegámos ao intervalo é realmente muito bom sim fazer esquecer de todo o Jacques Conceição pelo menos no dia de hoje Daniel Machado exatamente o André Cotelabot ali bem a tirar a falta de Theophilus Johnson e quando vemos ali no banco o Romani Jansen estreia-se na partida Pedro Lopes nós já tínhamos feito referência a ele o que dá sempre alguns minutos nesta rotação aqui está André Cotelabot que já trazendo a bola para o currador central saída bloqueada de Brooks lançamento ali a ficar curto cá vem Bright Mensah ali a parar a derrida a falta André Cotelabot rapidamente a parar esta transição em vantagem por parte do Maia sem dúvida que é falta o André Cotelabot não concorda mas faz a falta faz parte faz parte do jogo mas penso que a ideia clara dele era efetivamente parar o contra-ataque da equipa adversária uma das poucas possibilidades ainda que é que os jogadores têm de fazer uma falta tática esta é uma delas sim é uma falta bem feita até porque é a primeira de equipa neste quarto e também a primeira do André Cotelabot sim a equipa está com muitos problemas de faltas pode aumentar ligeiramente um pouco aqui a sua agressividade e o Lawrence ali a tentar com a sua mão direita e depois a Felicia Neto a dominar ali nas alturas cá estará até a Calabot já ali a pedir o bloqueio de direta a transição descobri o Daniel Machado e é para ali que ele tem de jogar o que dizermos sobre o Daniel Machado no dia de hoje Daniel Machado leva 5 em 5 está de mão completamente a escaldar e é ele que tem feito a diferença nesta partida 39-33 6 pontos para o Galitos está aqui agora algo estático por parte da equipa do Maia Larmar Morgan ali numa iniciativa individual Larmar Morgan encontra sempre caminho para o sexto seja de que maneira for acaba por estar muito dependente das iniciativas individuais dos seus jogadores da equipa do Maia mas para já eles a corresponderem da melhor maneira a equipa do Galitos com uma boa entrada neste segundo quarto mas lidera apenas por 4 pontos a altura em que acaba de fazer mais um turnover um arranque ilegal sancionado por passos por parte da equipa de arbitragem e é o Dodd ele que cometeu aqui duas infrações de passos quase de seguida é ele que sai estreia-se na partida de Emmanuel Sá e cá está a tal votação da equipa do Galitos neste momento já a chegar ao nono jogador está Lawrence agora ali uma bola a mão a Lamar Morgan troca defensiva Lawrence agora a libertar-se bom trabalho ali entre os dois jogadores um 2x2 perfeito entre a Morgan e a Lawrence e o Maia a reduzir para apenas 2 pontos a sua desvantagem sim, muito interessante estes dois contra dois entre estes dois jogadores norte-americanos isolamento de Lawrence que acabou por não resultar mas ele na continuidade do movimento bem a dar a bola à mão ao seu colega e aproveitou então esse lance de bola à mão para utilizar como um bloqueio direito aqui o que vemos e a atacar depois o Luciano muito bem a assistência também por parte do do norte-americano da equipa do Maia e como eu dizia ainda há pouco a equipa do Maia não deslarga no resultado 2.7 diferença entre as duas equipas 39 para o Galitos 37 para a equipa do Maia e olhando aqui um pouco para a estatística da partida temos os conjuntos curiosidade a equipa do Maia está bastante melhor no capítulo do lançamento entre os percentuais 57% de dois pontos 75% dos três seis em oito e ainda com 100% da linha de um cibro um em um apenas um lance livre compartido mas a equipa do Maia também é das equipas que menos vezes vai para a linha de um cibro a precisar de ser das que tem mais percentagens do lado do Galitos 52% de dois pontos 54% de três pontos seis em onze e destaque para Daniel Machado que leva cinco em cinco portanto o resto da equipa leva um em seis e 50% da linha de um cibro três em seis mais lançamentos para a equipa do Galitos fruto também do maior número de ressaltos ofensivos mas aqui as percentagens do Maia a trazerem equilíbrio ao marcador Sim, o resultado não tem sido elevado praticamente as duas equipas na casa dos 40 pontos ainda faltam um pouco mais de quatro minutos para se jogar e há ali falta parece-me de Pedro Lopes ele que entrou ali com a missão de parar o Daniel Machado é uma missão nesta altura da partida é uma missão extremamente difícil mas Pedro Lopes obviamente ali a tentar fazer a melhor e agora apenas a parar o jogador do Galitos em falta e a rotação do Maia continua aqui basicamente entre os mesmos jogadores agora descansa Johnson e regressa a partida Hansen a equipa do Maia ainda sem problemas de faltas portanto aqui a gestão dos jogadores por parte do Gustavo Mota a trazer aqui alguns frutos relativamente a esse aspecto aqui está Daniel Machado agora com a sua mão esquerda nesta penetração muita luta no ressalto e bola para o Galitos ali está a utilidade de Emmanuel Sá ele que não desiste de um único lance muito confuso este ataque por parte do Galitos mas bola cá a bola lá muita disputa de bola e a bola acaba por descebrar para a equipa do Galitos que tem mais uma oportunidade de concretizar com 14 segundos de tempo de ataque está André Calabote boca e direto ali de Emmanuel Sá André Calabote vai ter que tirar ao sexto assalto de Feliciano Neto mais um ressalto ofensivo penetração na linha de fundo e Emmanuel Sá ali a aproveitar a boa leitura de Emmanuel Sá e uma boa assistência de André Calabote sim no capítulo da marcação de pontos Feliciano não tem estado bem no capítulo do ressalto quer defensivo quer ofensivo tem feito e muito bem o seu trabalho poderá ser aqui um jogador a acrescentar mais coisas à sua equipa nomeadamente a nível da marcação de pontos e o Lawrence a tentar descobrir ali Anza na linha final mas o Lawrence tinha ali espaço para lançar ao sexto estava completamente sozinho na área pintada vem agora ali a boa luta ali de Pedro Lopes ali com Daniel Machado bola a rodar a chegar aqui já a Brooks André Calabote com sete segundos para jogar tentar perceber ali a linha de passe do Emmanuel Sá a esquecer-se do seu lançamento porque ficou ali com algum espaço e a perder esta posse de bola e depois a parar a transição com mais uma falta pessoal Simas Bote e tudo André Calabote eu imagino que ele tenha reconhecido que não tomou uma boa decisão no passo que fez acabou por entregar a bola onde estavam dois colegas da equipa adversária mas rapidamente a responder a nível defensivo isto é a não parar de jogar e a colocar-se na tentativa de provocar uma falta ofensiva à equipa do Maia que acabou por ser sancionada como falta pessoal na minha opinião bem assinalada mas bom trabalho de André Calabote ele que agora acaba por ser substituído e regressa então o McLean para o seu lugar regressa ao McLean ele que entrou no 5 inicial está a equipa do Maia aqui já com Lamar Morgan ali neste 2 contrables uma vez mais ali com o Lawrence antes da Annalise o ataque ao sexto e a surgir ali a falta sim bem identificado aqui mais uma vez por parte da equipa do Maia quando defensivamente a equipa do Galitos aplica esta estratégia e vem a equipa do Maia a movimentar um dos seus jogadores como se fosse xadrez não é? a movimentar uma peça do seu jogo para uma posição de posta alta e a atacar esses passos a provocar então aqui algum dano na equipa do Galitos já tinha sido bem aproveitado uma situação anterior e agora aqui uma vez mais Hansen a tirar proveito disso mesmo e ir para a linha do Ancelitos sim, aqui neste autêntico jogo tático que é este jogo de basquetebol este jogo de xadrez como tu disseste ali Hansen a colocar em xeque a defesa da equipa do Galitos e depois uma boa resposta uma resposta defensiva aqui com uma falta a não permitir que Hansen concretizasse dois pontos fáceis ou não concretizou após esse lance ofensivo concretizou assim da linha do lance livre ele teve a oportunidade então a dois lançamentos a converter os dois mantém-se também de dois a diferença entre as duas equipas e muito equilíbrio então nesta partida dois minutos e quarenta e oito para se jogar está a dar a carregar sobre o Laurence e agora ali bem o norte-americano do Maia e boa para a equipa do Maia diz José Filipe Abreu que está a repetição o Doda ali a rodar e depois foi o Doda ainda o último a tocar após o desarme de Jacob Laurence pode-se do Maia empatar ou passar à frente procurarem Johnson ali com Emmanuel Sá bola a rodar a chegar a Morgan seis segundos e o Morgan vai tomar a decisão não é Johnson ali a afastar-se de Emmanuel Sá e caprichosamente a empatar a partida a quarenta e um que alguma sorte mas o que interessa é a bola a entrar dentro do aro e foi isto que aconteceu agora é Daniel Machado a falhar o primeiro triplo desta partida cinco em seis para Daniel Machado neste momento está a bright pensar ali a troca defensiva já a acontecer e rapidamente a reconhecer o Jacob Laurence muito bem a equipa do Maia aqui já não é a primeira vez Luís e tu fizeste referência que a equipa do Maia tem feito aqui esta movimentação do Jacob Laurence para esta posição alta e depois ali a tentar triangular ali com Johnson que estava com vantagem a merced desta troca defensiva sim bem explorado uma vez mais por parte da equipa do Maia o último ataque aqui com uma ligeira sorte mas também muito mérito para o lançamento que acabaram de efetuar já em cima da Bovina lançamento esse que deu então empate na partida a 41 sim foi um ataque algo confuso mas Johnson conseguiu resolver mesmo que com alguma sorte e agora Johnson a desempatar a partida 41-42 1 minuto e 50 para chegarmos ao intervalo e o Maia regressa à liderança do marcador sim algo já não acontecia há bastante tempo Marcolino ali já aproveitava em troca a desequilibrar a descobrir Brooks a bola a não cair e aí Manuel Sá agora ali na sobra a desperdiçar um lançamento muito fácil e poste de bola para a Maia diz José Filipe Abreu não é esta ação daquelas que não se pode falhar é Manuel Sá completamente sozinho debaixo do cesto sim esta é daquelas que pode decidir o encontro não agora mas na parte final todos os pontos fáceis não é fácil encontrar um lançamento sem oposição e aqui o Manuel Sá desperdiço talvez o lançamento mais fácil da partida e Lamar Morgan aqui com o seu trabalho individual uma vez mais a desequilibrar e a pôr a sua equipa desta vez a vencem por três pontos grande bola de Lamar Morgan cá está McLean ao Doda a rodar a bola ali alguma atrapalhação no ataque do Galito jogadores mal posicionados jogando em cima uns dos outros lançamento de lançamento que fica bastante curto 24 segundos a tocar e bola para o Maia muita dúvida nesta decisão alguma hesitação por parte da equipa de arbitragem que acabou por descontar aqui também alguma reação por parte do banco da equipa do Galito difícil muito difícil de desvisar mesmo com a repetição é muito difícil de desvisar mas há mais um ataque um pouco confuso por parte da equipa do Galito parece mais desconcentrar agora a equipa da casa mérito da equipa do Maia está Johnson ali já a atacar ao Doda bem defendido por Ododa e Johnson com um lançamento muito difícil cá está Brooks bem a recuperação defensiva da equipa do Maia prontamente ali a defender a área pintada Ododa a trabalhar e agora ali que desarme parece-me de Hansen e Hansen está aqui a fazer também um excelente encontro leva já 14 pontos leva dois ressaltos e agora aqui um grande desarme no lançamento mais uma vez a equipa do Maia a saltar a um dois contra um neste caso até parece que foi um três contra um aqui sobre o Doda e agora ele vai apresentar aqui algumas dificuldades na tomada da decisão que podia ter efetuado e na equipa do Galídeos a regressa de Ocorreia para o lugar de Emmanuel Sá e o Maia responde com a entrada de Francisco Nunes para estes 18 segundos finais agora McLean ali com uma finta tira dois jogadores da frente e mete lá para dentro e empata a partida bem mas que lance de McLean que bomba de McLean neste momento incrível este lançamento de três pontos vamos ter de certeza absoluta aqui a repetição porque McLean ali com uma pequena finta tira dois pensores da frente aqui está McLean aliás tira um da frente e depois ali o Francisco Nunes obviamente já a chegar tarde e a única coisa que pôde ser foi a bola a entrar no sexto 44-44 13.9 segundos para terminar a primeira parte e o Gustavo Mota imediatamente aqui a pedida de esconde de tempo para preparar o último ataque desta primeira parte diria eu pelo menos é isso que perspectivamos obviamente sim certamente é isso que ele estará a pedir aos seus jogadores está 44 igual o jogo está empatado neste momento e aquilo que o Gustavo Mota certamente pretende é sair a ganhar mas uma coisa ele quer ter como certo é que pelo menos no mínimo vai sair empatado por isso ele deve estar a pedir aos seus jogadores para que a decisão seja tomada nos últimos segundos e fazendo referência também ao facto de a equipa do Galitos neste momento já ter quatro faltas pessoais isto significar que a falta não só será averbada ao jogador como o facto de a equipa já ter mais do que quatro faltas irá dar direito a que a equipa do Maia tenha dois lançamentos livres veremos então aquilo que nos reserva a bola certamente terá que ser recosta no meio campo neste caso no meio campo ofensivo da equipa do Maia é campo defensivo sim exatamente terão que percorrer todo o campo a equipa do Galitos manda regressar Emmanuel Sá para o lugar ali de Daniel Machado não de Macleane estão a pressionar todo o campo tentavam ligar aqui pelo menos a entrada da bola a Mensá está a Mensá e o Correio ali com Lamar Morgan Lamar Morgan a tentar mais um triplo e a ressalta para o Galitos e que termina assim a primeira parte dos primeiros 20 minutos deste grande encontro entre o Galitos Barreiro e o Maia básica do clube Luís uma primeira parte muito interessante e que acerta também aqui o interpretivo para aquilo que nós vamos querer também existir nos próximos 20 minutos Sim, o jogo está empatado referência ao facto de ter sido através de empatos que a equipa do Maia conseguiu as suas duas únicas vitórias nesta época foi após prolongamento que venceu na primeira jornada o Jogueira e foi também após prolongamento que venceu o Barreirense na sua casa por isso para já se o jogo está empatado e alguém pode ter aqui alguma coisa favorável relativamente a isto é a equipa do Maia que já levou então duas vitórias após prolongamento as únicas duas que tem nesta edição da Língua lá cá Bom, e é de 3 em 3 que este jogo tem andado e por isso nós voltamos dentro de minutos para acompanharmos aqui a segunda parte do Galito 44 Maia básica de 44 o entra já e é de 3 em 2 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto